Tem só nos videogames, se você tá muito enganado, eles estão em todo canto, no trânsito, em manifestações, andando livremente pela rua, e é claro, nos comentários dos meus vídeos. É incrível como o JJ consegue misturar terror com humor. Tem comentários como esses em todos os vídeos, repetidas vezes, over and over again. Eu quero deixar claro que meu intuito com esses vídeos mais descontraídos não é fazer humor, ou tentar ser engraçadinho. Esses vídeos não possuem esse objetivo, mas sim, trazer conteúdos bizonhos, como esse. Um cara tá filmando a rua por razões desconhecidas. Tipo, eu quero deixar claro que ele tá filmando o trânsito, mas não uma pessoa específica. Até que esse carro azul aparece. Acrimos? Porra! Claro que tá te filmando! Porra, puta que pariu! Claro! Eu vi um carro azul, eu vou falar, vou filmar ela! Pera aí, por que você tá filmando uma criança? Por que uma criança tá dirigindo caralho? Ah, é porque lá é mais de 16 anos a carteira não é pra tirar lá. Tu sabe que não podia parar o carro ali, né? Depois disso eu não entendo mais absolutamente nada que acontece, pois a garota vai pra um lado e o câmera vai atrás dela. Ainda tem um ré na curva, foda-se. O vídeo simplesmente acaba, né? Então, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. NPCs da vida real. Deixa o like e seja bem-vindo a mais um vídeo. O Carlinhos mama no palco negão. Meu Deus! O Corinthians... O... 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 o Carlinhos... Antes de começarmos pra valer, note esta pequena melodia. Geralmente ela toca no fundo desses vídeos. E ela vem lá do The Elder Scrolls Oblivion. Que é um game conhecido por ter uns NPCs meio... estranhos. Seu dinheiro ou sua vida. Você é mais inteligente do que você se vê. Vou pagar 100 moedas, caralho. Do nada, Furry. Tiki, é muito valente para mim, de qualquer forma. Mas o problema, meus amigos, é que ao decorrer dos anos, esses comportamentos vêm se repetindo constantemente na vida real. É tipo o Spotify quando você dá aquele jeitinho secreto pra pular os anúncios. Você sabe o que? Agora você vai pagar, bebê. Este carinha aqui parece estar procurando por algo. O que? O que você está fazendo, cara? Você pode sair? O que você está fazendo? O cara parece o NPC mesmo, quando o Fulga fala. tem um problema? 2 por 1? o que você está falando? cante de fora? não tenho a cigarra não tenho a cigarra vá fora eu estou cansado de ver você não tenho a cigarra forte é aquele que não fica com agonia vendo isso como pessoas conseguem conversar dessa forma? eu estou detetive Mike Jardine oh sim? o que você está trabalhando? o que você está trabalhando agora? vários casos ok o que é isso? você está trabalhando agora? sim o que você está trabalhando agora? o que você está trabalhando? não importa o que eu estou trabalhando estou falando o que você está fazendo aqui? onde has você visto hoje? se você está tudo aqui? ou se você está por dentro? que é isso sobre? estou perguntando? onde você está você hoje? estou perguntando? você está assistindo aqui você está na fora você está no autor então por favor você está falando éPDEU видите o que você estácelu argumento? Por que você está lendo suas palavras hoje? Qual é o seu nome? Você tem cerca de 5 minutos para sair daqui agora. Ou o que? Ou o que? Você está na minha propriedade. Isso não é sua propriedade? Sim, desculpe. Vá daqui agora. O que você... E o pior é que ele termina com a frase... Caralho, brabo! Como é que tu faz isso com um federal, caralho? Caralho, brabo. Vá daqui agora. Ou o que? É porque lá tem lei, né? Lá tem lei. Tipo assim... Esse cara tem que servir a gente. Quer dizer... Os cidadãos. Fala... Fala com um simples PM. Desse jeito para tu ver se... Porra... Ele não enche teu cu de porrada. Vai fazer o quê? Ah, vou processar. Vai lá. Vai ver o que é que dá. Ou o que? Você está na minha propriedade. Isso não é sua propriedade. Sim, desculpe. E o doletou dois reais. Quando que vai pintar a barba de azul? Quanto me doar, um carro. Um carro. E o pior é que ele termina com a frase que todo guarda medieval do Skyrim falaria. Eu joguei Skyrim por ano. Na verdade, é o cameraman, né? É o cara que está com a câmera que é o NPC. Nossa. Mas... Incrivelmente, às vezes, parece que algumas pessoas têm a cognição menor do que um ogro que vive isolado nas montanhas nevadas do jogo. Pra você que não sabe, essa aqui... Essa é a pior. Essa é a pior, mano. Cara, essa é a definição da feminista tuiteira. Puta que o pariu. Aberwood. Eu já falei dela em outros vídeos. Então, eu não vou colocar o vídeo mais conhecido desse local, que é aquela mina gritando absolutamente do nada. Mas, basicamente, essa é uma vizinhança gay. E algumas pessoas... Não é qualquer vizinhança. Não é qualquer vizinhança. É uma vizinhança gay, mano. E, tipo assim, ela tá gritando e quando ela para de gritar, tu vê na cara dela que ela sabe que ela tá fazendo isso porque vai vir alguém, né? Sempre dá razão pra mulher. Então, é foda. É definição. E não parecem ser bem-vindas aqui. Peraí, quem não é gay? Não é bem-vindo? Por que você tá tão angry, ma'am? Porque eu tenho o direito de escolher fazer com o que eu quero com o meu corpo. Meu nome é Charlotte Roxanne Jones, ok? Você não tem o direito de murder. Não. Peraí da minha vizinhança. Não, ma'am. Engraçado é que a maioria dessas pessoas sai andando como se nada tivesse acontecido no final do vídeo. E, ao mesmo tempo que falam de respeito e tolerância, saem por aí gritando com todo mundo e se comportando igual animais. Você consegue ver a raiva nos olhos dessas pessoas. Cara, quem que te machucou? Eu nem sei qual que eu conquisto desse vídeo, mas, de qualquer forma, você não vai conseguir nada além de vergonha agindo dessa forma, né? Minha vizinhança! Minha vizinhança! Minha vizinhança! Minha vizinhança! Minha vizinhança! Mas uma conversa normal nunca é opção, pois essas pessoas não admitem que estão erradas, mesmo quando pegas no ato. Só que é fantástico. Dois sanduíches grerados por 25 reais? É só chegar e aproveitar. Onde que você é barata, meu parceiro? Burger King! Já te apresentei o Barata Lanches? Doze reais! Hum... Desse tamanho. O bagulho vem tanto bacon, o x-bacon dele, que o bacon vem separado num prato. Um prato desse também, só era bacon. Porra! Barata Lanches é pica, parceiro. O que você está fazendo? O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Não. Você está fazendo isso? É legalmente... Para ir do outro lado? Com gente lá? Não se preocupe, não se preocupe, porque eu não quero respirar as o mesmo tempo. Bom, você está, infelizmente. Bom, é coronado se não importa. Então, você está fazendo isso! Você está fazendo isso! Você está fazendo isso! Mas se pararmos pra pensar, as coisas ficam um tanto bizarras Pois, imagine se um NPC bêbado, estranho como esse, invade a sua casa Então a gente tem que agradecer quando alguma dessas interações estranhas ocorrem de maneira passiva, né? Mas é aqui que a gente entra pra um lado mais bizarro Cara, eu acho que é por isso que essas coisas, tipo, serial killer nos Estados Unidos, tem muito Porque aqui, tu vê um bêbado na rua, ele é legal pra caralho, já percebeu? Às vezes o maluco na rua é maneiro, brasileiro, é mais maneiro do que uma pessoa sã Lá não, é uma pessoa meio esquisita Eu acho exagero, né? Mas algumas pessoas dizem que o MKU A não ser em Madureira, em Madureira, acho que eu sou doida meio esquisita O tramode ficou a mente de milhares de pessoas ao redor do mundo Pra quem não sabe, o MKU foi um programa ilegal de experimentação humana projetado e realizado pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos A CIA O programa envolveu-se em atividades ilegais, incluindo o uso de cidadãos dos Estados Unidos e do Canadá como cobaias involuntárias Então, através de alguns processos bem pesados para serem falados nesse vídeo Eles conseguiram fazer o que quiser com a mente das pessoas As quais sofriam uma lavagem cerebral O MKUltra foi revelado ao público em 1975 Pelo comitê da Igreja do Congresso dos Estados Unidos E também foi interrompido O porém é... O que aconteceu com as cobaias? Elas foram soltas na multidão? Muitos conspiracionistas dizem que sim Procriaram E vão além As histórias dizem que as mutações causadas passaram de geração em geração E seria esse o motivo de ter tantas massas de manobra nos dias atuais Lutando por causas que não fazem o menor sentido E sendo escravas de um sistema copulado nas vontades dos grandes nomes Ok, eu nem sei o que eu estou falando Mas cara, eu guardei isso para o final Sabe por quê? Porque isso aqui realmente me dá medo Olha como essa pessoa se comporta E ela acha que ela precisa tomar um vídeo disso Em vez de me desculpar Então, desculpar no meio da linha vai ajudar? Você ser uma puta vai ajudar? Estou loucada Eu não sei, calma Calma Está tudo bem, eu estou desculpa Ele desculpa Ele desculpa Ele desculpa Mas eu não vou vir aqui e começar a falar como se eu fosse, né O protagonista foda do anime Você que está me assistindo, né Ainda mais pelo fato de que você comenta a mesma coisa em todo vídeo Na verdade, eu nem existo Eu só sou milhares de pixels que aparecem na sua tela nesse exato momento Acorde, meu amigo O grande dia está chegando Caralho, feio, mano Opa Cusuda? Cusuda Vou até clicar aqui em ver grátis Só porque é cusuda Porra, mano Assustador Só que assim O doido Ele não é 100% doido Não é 100% doido Mete a porrada Para tu ver se não para de ser doido rapidinho Contigo Tipo, não tem aqueles doidos que Que mete mó moral e os caralhos Mete a porrada Dá um safanão para tu ver Dá um chega para lá Não é meter a porrada Meter a porrada É crime Indoido Então é mais ainda Como é que eu posso dizer? É que só carioca entende Deixa eu ver aqui Uma expressão que vocês vão entender Um pescoção Pronto O pescoção Ele não dói Ele não dói Ele não machuca Ele não deixa marcas O pescoção Ele é um bagulho Para tu entender Que está acontecendo Que te dá um susto Tu entende Tu já entende Que ali tem violência Então o pescoção Ele é importante Quando eu ver um doido assim Partindo para cima de todos Caralho Dá um pescoção Que ele vai entender Pescoção Pescoção